Vem chegando o meu vulgão. Campinas estreia na parada do Globo Esporte. Não demora muito agora. Ana, Vitória e as amigas soltam a voz para o Guarani. Com a versão de Uma Noite e Meia da Marina Lima. Vem chegando o meu vulgão. Tímido o meu coração. Essa tribo animada na minha vida. Não demora muito agora. Pra voltar pra série A. Deixa a mágoa para fora. Bala pra frente e vamos lá. Essa noite eu quero te ver. No campo pra vencer. Todos e todos orçando por você. Tere Beno. Tere Beno. Tá Ritur Angelo. A 23 Cidade. Dere Beno. 이렇게 vocêflanzen. Obrigado.